Para as salvações de Netbebáticas, seja também vindo aqui ao canal do Youtube. Estamos aqui para a loja do dia 4 de 11 de 2020. Portanto, aí tem-me chato. Continua cá, então, para o modo de descontar uma calveira. Vem a lâmina congelada com a calaferia. Portanto, temos aqui esta skin de volta. Agora tem calda. Uau. Amo aquelas skins muito porreirinhas, que eu costumo ver no inverno. Já cá está, portanto, com o porredo da folha gelada. E tem estas asinhas assim. Portanto, é muito fixe esta skin. Uau. 1200. 1200 não. 1500 bebês. Temos também aqui a lâmina congelada. Também uma picareta muito nice. 800 bebês. Portanto, está aqui de volta a nossa calaferia. Uau. Depois temos aqui o ataque rápido. É a picareta, então, que pertence ao plano do Falcão. 500 bebês. Temos aqui as garras. A picareta dupla, que pertence também ao plano do Falcão. Temos aqui o Falcão, que é um glider blendário. Não é? Portanto, é um glider muito fixe. Por acaso, é uma... Uau, magrinha. Sou uma cabeça bem fica. Mas é azul. Não tem piada. Ok. Temos aqui a Ikuno, que recebeu neste update último, um novo estilo. Mas será que é um estilo novo? Ou será... Porque se fosse um estilo novo. Já o tínhamos. Não temos. É uma skin nova. PULA! Epic Games! O que é que te fazes isto? Temos aqui a cama dupla. Não é? Temos então aqui a versão mais escolhida do Falcão, que é o Kenji. É o máximo fixe. E a katana e a kunai, que é a mochila. Portanto, muito nice. Temos aqui o aventuriano. Não é? Que recebeu então um estilo alternativo há pouco tempo. Temos aqui a capa. E também temos aqui o nosso... Porquê é que ele faz esta culpa? Porque ele fica muito fixe. Uou! Muito fixe. Muito fixe. Muito fixe mesmo. Depois... Ah! A minha caneta também. É a eufilia. Nice! Nice! Depois temos aqui o Glider Triumph. Muito nice! Correio. Temos aqui o cycle. Que recebeu então. Agora, com esta capa assim de espetacular. Não é? Tá muito fixe esta skin. Muito boi. Depois temos aqui a artilheira bruta. Não é? Navicação e execução. Parte com os juntos contra um bruto. Um jogo deste é temporário X. E com os 800 V-Bucks. Temos aqui a partilheira dos pais. Portanto, foi assim. Buera nice. 800 V-Bucks. Também não tem assim a coisa. Tem a ver com a parte dos tenistas. Temos aqui a piquetita dela, que é uma espécie de taco. Também com os pôres dela. 500 V-Bucks. Temos aqui um tostadinho. Quero ficar a grata a boca. Ai, logo de 2 não vê isto. Ai que cabrutos. Já vai comer um aí? Isto não tem nenhuma coisa. Já vi o pessoal a queimar com isto. Aí está. Olho para o lado. Deixei o esquema. E assim estou. Portanto, tem duas animações para nós. Temos o quebra, não é? Aquela dança espetacular também. E temos o sertanejo eletrónico. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. 500 V-Bucks. Se comprar alguma coisa nesta loja utilizo agora que tem até. Muito obrigado por ajudar-me ao canal. E esta é a loja então para o dia 4 de 11 de 2020. Espero que esteja tudo bem com vocês. E comigo está mais ou menos. Portanto, vamos lá então arrasar ainda nessa pandemia e também no Fortnite. Não se esqueçam então do campeonato do Ghost Rider. Às 18h em Portugal e às 21h em Brasil. Ok? That web é off. Razei!